Não contem com a minha memória É porque é muito conteúdo que a gente vai criando Mas tá mamão com a sua Eu gosto de constranger meus convidados É, o Alisson Eu gosto de constranger reputações Tô brincando O Alisson gosta de colocar perguntas Tipo, nível 1 Para, não, não, não Como que o cadarço estava amarrado Mas não, o nível tá mais Vamos para a primeira pergunta Primeira pergunta no quiz E aí, assistiu? Quem estava com o Ed Quando ele toca o solo da guitarra? A Nancy, a Erika, o Dustin ou o Mike? Tô brincando Dustin É fácil, né? Mas eu ainda tô com medo É, tá certo? Inclusive, antes da gente responder Tava os morcegos Morcegos Você conheceu o Joseph Quinn, né? Essa experiência que a gente conheceu também Foi legal O Joseph E o... E o David O... O Kempelbauer É, Kempelbauer Joseph Não, Joseph Ah, é E David Kempelbauer Eles estão uns amorzinhos Muito E eles estavam muito animados Assim, dava pra ver que eles estavam cansadinhos Porque é muito intenso pra eles Não, a gente conheceu eles um dia depois que vocês Então eles estavam mais cansados ainda Nossa, tadinhos Tadinhos O Joseph teve que ir embora correndo Inclusive também, né? Mas, cara Eles foram amor Assim, eu tava muito nervosa Muito, assim E esse tipo de nervosismo É aquele que você esquece Sua dignidade Você esquece Sabe falar inglês Você esquece Você se preparou Não sabe o nome E você esquece Que você sabe tudo da série Mas você tá lá Assim, tipo E no vídeo Parece que você tá plena, sabe? Não, mas eu amei Eu amei Isso muito legal Mas eles Eu falei pra eles Eu falei Ah, foi mal Eu tô nervosa E aí o Joseph Falou assim Não, fique calma Aí eu quase Não, a gente chegou E aí eles me abraçaram depois Porque eu pedi a foto Aí eles Ah, prazer de te conhecer Então eu fui Não, a gente tomou A Janet Filipe Fiz um café da manhã A gente foi Tomamos um café da manhã Ele comendo pão de queijo E a gente fez uma roda Assim, pra sentar Ele ficou no meio Ele pegava na mão Ele conversava Ele foi muito Muito receptivo Assim, muito amorzinho Eles foram muito atenciosos Tipo, tinha uma galera Que encontrou o hotel Eles iam lá Às vezes Não, o dia que a gente foi Tinha muita gente Na frente do hotel Ah, é? Acho que foi o último dia Então os fãs já sabiam Tudo Então tava E eles foram lá Atendeu? É, então Eles fizeram Sempre quando dava e tal Em horários Que dava, né? Porque eles também Têm agenda lá Mas Isso eram várias coisas aqui, né? Tipo, a agenda Tinha muita coisa Eles foram… O Camp Bauer foi no… Achei um jogo Do jogo Do Palmeiras Do São Paulo São Paulo Foi São Paulo Do São Paulo Eu falei Errado? Não, ele não falou O Palmeiras Eu falei só O jogo Foi São Paulo Palmeiras foi o The Boys É, The Boys Nossa, e teve isso Que coincidiu, né? Acho que numa semana The Boys Eu lembro de The Boys Não, foi tudo na mesma Foi tudo na mesma Tipo assim, segunda foi The Boys E quarta foi… É, no fim de semana Foram eles Eu fiquei Agindo ali O inglês ali Não, eu falei inglês A semana toda All the time All the time, you know E aí… E também É que foi tudo muito insano Tipo, Stranger Things Tem uma expectativa muito grande Por causa do meu canal e tal Mas O The Boys Foi meu primeiro red carpet Que eu fiz Então, eu também tava assim Tipo Só que eles foram Muito organizados lá também Tipo Era a gente que rodava Então a gente fazia fininha Pra falar com Com o talento, né? E Todo mundo se respeitou E todo mundo conseguiu Fazer seu material Ah, que legal Porque tem alguns Pelo que eu sei, né? Porque eu só fiz um É Tem É a carnificina, né? Ah, Fernando Vem aqui E aí todo mundo vai querer Tipo O Jay O Jason Ackles, né? Vai querer o O Billy lá O Billy O Rio Vai querer esse, sabe? E aí todo mundo Tipo, em cima Assim E aí também Às vezes tem coisa De assessor De tipo Ali É a Vogue Vai na Vogue Nada contra a Vogue Não, é Que faz isso aqui É Mas foi uma semana Então intensa Foi, foi Mas eu tirei a terça Porque eu sabia Que eu ia ficar muito nervosa Eu tirei a terça Pra só ficar Tipo, lendo as perguntas Em inglês Assim No talento Ficou horrível Mas assim Eu fiquei lendo Assim É Foi o que eu falei É Você esquece Você tá Falando Você fica Realmente E aí você tá The books on the table Nice to meet you Mas eu acho que também Tem a expectativa Que a gente coloca Porque depois eu fui ver Os outros E pô Que nem a Boscovi Maravilhosas perguntas Dela, inclusive Mas ela também falando Uma calma E eu não Eu já vou Não quero saber Assim Então eu tenho que ficar Mais calma também Assim, sabe Controlar isso É Vamos pra segunda pergunta Vamos Não, a resposta primeiro Ah, é A resposta É o Dustin É o Dustin Fecha nessa Fecha Sim Qual que é a resposta É o Dustin É o Dustin Eu não tinha como errei Não tava fácil A próxima pergunta Next question Ai, que bonitinho Qual o animal símbolo do time Da escola de Hawkins Um leão Um tigre Um gato Ou um cachorro Eu acho que é um tigre É tigre Não sei Eu não sei Será, Natália Eu acho que é Será que não é um gatinho? Não Tá com um gato e tigre ali Acho que eram os tigers Não era Lions Não Tigers Vai no tiger Fecha nessa Vai Fecha nessa Valendo um milhão E a resposta está Tararã, tararã Acertou É Mas ó Podia ser super o Ozzy Tô brincando Ozzy é meu gato Que é laranja Você tem um só? Tenho três São três gatos É porque tipo A Iggy era Minha e do meu namorado Mas ela morava comigo Então É minha A Mika Ficava na casa dele E aí a gente untou E pegou o Ozzy Só que todos Tá acostumado com os meus Tá acostumado com os nossos Tá acostumado com os dois Então assim Os três são dos dois Sabe Não tem como A gente tem quatro cachorros Quatro Porque a gente tá num apartamento pequeno O seu tá um pouco maior ainda É porque gato é mais de boa É Mas o Ozzy vale por dois Ele literalmente é o tamanho de dois gatos E ele demanda dois gatos Mas ele é um fofinho Ai sim Mas aceitou É o Tigre né Essa daí aparece Lache no primeiro episódio ainda Quando ele tá discursando É Não então Eu tentei ficar Sabe na bandeira E tal Olha A memória tá boa Natália A memória tá Eu acho que era essa bandeira Que eu consegui Tentando pensar Vamos para a terceira pergunta Quais os símbolos da camisa Do Hellfire Club Espada e Lança Lança e Dados Espada e Dados Espada e Magual É Esse eu achei nível hard Gente Porque eu só lembro do demônio Esse eu achei difícil O demônio tá no meio Até o Tito Tá lá Ele tá tentando lembrar O demônio tá no meio Aí de um lado e do outro Tem um símbolo Cadê a camisa O que que é Magual? O que que é Magual? Magual é aquele É o Sidney É aquele negócio Ah não É Sidney É um É tipo um negócio De madeira Que na ponta Tem uma bola redonda Cheia de Não é De coisa Então não é Magual Calma Não é Pro Léo ter pesquisado Não Sabe Pro Léo ter pesquisado Talvez seja esse Talvez seja É verdade Porque ele explicou Com tanta detalhe Você fala que eu entrego Hoje você que tá em casa Não é porque eu não Esse daí realmente Não fui eu que fiz esse Eu lembro Assim Não vou falar que eu lembro Que era uma espada Mas talvez uma faca Tipo É uma lança ali né É É porque a espada tá realmente Eu tô ajudando Eu vou no Magual Esse dia a gente foi na 25 de março Gente E só tem camiseta De Rafa e Clube É Tudo Todas as bancas tem né Não é Ah eu vou no Magual Já Vamos pegar a dica Muita Muito detalhe E todo ruído O Alton fala Não olha pro Léo Porque ele entrega É porque esse Eu não participei Da construção desse quiz E ele explicou Com muito detalhe Espada tá quase em tudo Tô ajudando a Natália É Não Vamos ver Aê Super sabia Sabe Aquele negócio ali Gente Eu juro Eu só lembro do demônio Eu deletei 100% Ah Esses dois símbolos Ah Isso é o Magual É É o Magual Tá achando o Sid É o Sid Aí eu fui pesquisar mesmo Eu fui pesquisar mesmo E geralmente É um negócio que O Policiais utilizavam Ah é É Eles utilizavam Só que é tipo um negócio De madeira Aí tem uns que não tem a bola Aquela bola de ferro Com aqueles negócios É só Ou uma corrente Ou cordas Sabe Uma arma violenta Só que com essa bola aí Meu Deus Né Nossa Essa bola bate nas costas Não Mas faz sentido pra RPG Corta Ai que horror Mas o Diretor Ninguém quer ser cancelado Não Você ouviu a frase O sentido da frase Não Não Que bom Mantenha Mantenha A energia Da idade Da Natália Não Mas o que eu ia falar Faz realmente sentido Assim Pra RPG Né Sim É Eu só Trava do demônio Gente Não Não Mas eu falei O negócio é Uma arma Trigosa Entendi Vai Próxima pergunta Ai Meu Deus Qual O nome Do episódio 4 Esse episódio Ficou marcada Né Vec Natal Não O segundo Boa Max Aí quase a Marcia Falando Boa Max A Marcia Sensitiva Podia ter o Bora Billy Bora Billy Back Natal Não Ficou ótimo Ai A minha gratividade Boa Max Boa Max Bora Natal Ou querido Billy Querido Billy Não Inclusive Vou até trazer Um negócio Esse Esse episódio Era o que eu mais Queria ver Quando saíram A lista Dos episódios Eu fiquei Meu Deus Vai ser emocionante Porque já tinha Até Saído umas imagens Sabe Que o povo Vê gravando E aí Tira foto Deles no cemitério Tipo Eu acho que era Nancy Mas eu acho Que acaba Que nem Será que era Cemitério Mas enfim O pessoal Estava especulando Que era cemitério Então já estava Tipo Até quando veio A história do O Vecna Eu achei Que o Vecna Podia ser O Billy Tipo Reencarnado Saíram Muitas fanfics Muitas teorias Mas esse episódio Eu acho que Marcou esse ano Porque a música Emplacou em todas As paradas Absurdo Ela está fazendo E está com remix Até agora A música está fazendo Sucesso até hoje É o poder Fecha Em querido Billy Não é voa Máquina Olha Se tiver Hora do ataque Querido Billy E a resposta Está Querido Billy Eu abri essa cena Dela Diz que foi improvisada É porque virou meme É porque virou meme É porque Estou vendo improvisada É Virou meme Tipo Isso Não estava no roteiro Daí surgiu esse meme A Max Não iria flutuar Daí do nada Ela improvisou Muito bom E a última pergunta Tem mais uma pergunta ainda Acho que tem mais uma Tem mais uma Qual o nome do último episódio Agora aquele né Mergulho O Massacre no Laboratório Papai E o Plano de Onze Isso não está tão engraçado Qual o nome do último episódio Eu acho que é do Massacre É que tem o Cara Tem o plano Calma É porque Esse você confundiu Por conta da letra C ali A letra C nem tem A pipoca C Eu acho que é o O plano de Calma É porque eu estou tentando Lembrar dos títulos Até em inglês Porque eu lembro que O plano de Onze No inglês Era muito estranho Que era Pig Pig alguma coisa É Eu acho Que o truquinho O Massacre no Laboratório Cara Aí que está Ele pode ser o primeiro Aquela Ele pode ser o Ah meu Deus Nossa Mas pegou pesado O Papa Eu sei que é o É o oitavo E o Mergulho Também não é Que é o É aquele que o Steve Mergulha Mas o plano Eu acho que o Massacre É o primeiro E o plano de Onze É o último Certíssimo Natália Para Para Com certeza É tudo ou nada Agora Você sabe que A última é tudo ou nada Acabou com o meu canal Vamos lá Aí vai O plano de Onze Mas acertou todos Até agora Não Tá O Magal Magal O Titine e Magal Vai o plano de Onze Vai o plano de Onze O plano de Onze Será? Pode revelar E a resposta está Boa Mar Acertou Você é a primeira Que zera Quem viu Não é roteiro Quer dizer Tem roteiro Não é roteiro Não é roteiro